Nossa, olha essa iluminação, gente. Pelo amor de Deus, gente. Não tem como falar. Não tem como falar que piorou. Por vídeo dá medo. Por vídeo, por stream, vendo os outros jogando, dá a impressão que tá estranho. Mas não tá. Meu Deus! Olha o Tiki! Olha o Tiki! Olha o Tiki! Ele é da porra, moleque! Puta que porra! Meu irmão! Tá gostoso. Senta aí, senta aí. Joga aí, joga aí, joga aí, joga aí. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o KDROP, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O KDROP tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. E nos próximos dias, quem utilizar o cupom DOG no KDROP e preencher o formulário que tá na descrição, concorre a nada mais, nada menos, que uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen, simplesmente uma das AWPs mais caras do CSGO, que DROP.com segue a calda do cachorro. Ó, ó, jogar Counter-Strike No Offensive ou jogar Counter-Strike Limit Test. Mano, a escolha é meio óbvia, né, rapaziada? Mas só para deixar claro, eu vou escolher o Limit Test. Logo 9, intro nova, Valve Corporation. Nossa Senhora, papai. Vai, 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 vai. Rapaziada, infelizmente, nem eu, nem Polex, nem ninguém que tá no sacal, conseguimos o acesso, então a gente pegou conta de inscritos, beleza? Beleza. Esse inscrito, por sorte, ele tem aqui algumas skins, então eu já vou deixar tudo equipadinho, deixa eu só dar uma configurada no CS, a gente já aproveita pra ver aqui o menu de configuração. Então, ó, aquela configuração de áudio padrão, né, tirar esse volume da música principal, que não precisa. Todas as outras eu irei deixar. Vídeo, tela cheia, e vou colocar... Nossa, olha isso, tem... Nossa, agora você configura os hertz, é isso mesmo? Você configura os hertz pro CS. Nossa, que loucura, mano. Show de bola, show de bola. Dog, posso te passar uma calma? Pode? Esse inscrito tem várias caixas. Abri umas caixas pra ele, deixa de presente aí. Acho que é beta, não é? Não pode mexer no inventário, ó. Tipo, não tem como, por exemplo, raspar adesivo. Mas tem como fazer contrato de troca. É, depois a gente vê isso. Enfim. Então, ó, eu quero mostrar como que inspecionamos agora uma skin. Olha... Mano, dê um ligue nisso, galera. Infelizmente, eu não tô com o inventário. Porém, assim que eu conseguir o acesso, vou mostrar todas as minhas skins aqui no Counter Strike 2. Eu acho que dá pra inspecionar alguma minha, mesmo não estando na conta do inscrito, né? Não dentro do jogo, mas aqui no menu eu acho que dá. Vamos ver. Será que dá pra mexer? Ah, dá pra... Nossa, dá pra pegar todos os ângulos dela. Cara, isso é legal, tá? Isso é bem bacana. Isso é bem bacana. No momento, galera, eu não consigo inspecionar skins de outra conta. Então, eu não consigo nem dar um gostinho aí pra vocês inspecionando uma skin minha. Mas dá pra inspecionar a skin do cara. Então, ó... Gente... Tá fantástico, mano. Tá fantástico. Vamos lá, vamos pro que interessa. Vamos puxar um competitivo aqui. Ó, olha o mapa carregando aqui. Calma aí, rapaziada. Momentos de tensão. Que que é isso? O cara tá agachadinho. Agachadinho, mano. Eu vou escolher... Eu vou escolher o CT primeiro. Nossa. Cara, e essa mira aqui da USP? Deixa eu ir nas configurações pra ativar o console do desenvolvedor. Posso falar uma coisa aqui, Rian? Não. Aham. Mano, vocês tão vendo que eles tão valorizando muito mais a questão dos agentes, né, cara? Agora tem uma animação aí só mostrando o corpo todo dos agentes. Tem a perna. Então, velho, essas skins de agentes vão valorizar, eu acho, mano. A mecânica do jogo tá igual, tá? A mecânica do jogo não tá estranha. Tanto pra tirar... O som tá diferente. O jogo tá mais bonito, rapaziada. Eu vou fazer isso. Fechou. Vai indo aí. Mas, ó. O jogo tá muito bom. O jogo tá muito mais bonito. Muito mais bonito. E a faquinha... Mano, a Black Laminate, que era uma skin completamente sem graça, aqui ela já tá legal. Aqui ela já tá com um tchan a mais. Então, ó. Vamos lá, galera. Deixa eu comprar a Alpsinha. Ó, uma skin barata aqui. O som do Zoom completamente diferente. Toma. Mano. Nossa, você viu o trajeto da bala? Eu vi. Eu vi. Cara, eu não sei o que falar. Sem caô. Eu não sei mesmo o que falar. É show, eu vou te falar uma coisa. Olha essa víbora do pântano. Cara, é uma skin que, na sincera, na antiga não era tão bonita, mas olha as escamas dela. Tá completamente diferente. Tá completamente diferente. A bomba foi plantada. Eu juro, pelos vídeos que eu estava vendo... Olha o sangão. Nossa. Pelo vídeo que tu tava vendo... Eu tava sentindo que não tava tão limpa assim a tela. Que tava algo muito longe do que a gente tava acostumado. Mas quando você joga aqui, quando você, enfim, entra no jogo, você percebe que não. A jogabilidade tá exatamente igual. Será que eu consigo dar uma facada nele? Ah, não vai dar. Bernias. Coisa bonita. Bernias. O fio é só em terceira pessoa. Vamos testar aqui algumas granadas, rapaziada. Assim, o jogo tá clean. Tá muito mais bonito. Pode não parecer, mas tá muito melhor que o CSGO. Os gráficos são mais bonitos. A eliminação tá 500 vezes melhor. Não tá diferente. A jogabilidade. A jogabilidade é a mesma do CSGO. Não tá atrapalhando. Vamos testar as smokes. Eles falaram bastante sobre isso. Ó. Smokesada, braba. Dá um tiro no meio dela. Que isso? Que isso aí? Ele pulou, não. Você viu? Parece um coelho, velho. Parece um coelho, cara. Vamos jogar a H aí pra testar. Ó, ela dá uma... Que isso. Saiu completo. Isso vai mudar o mapa. Isso vai mudar o mapa demais, mano. Não, os caras vão tacar a granada, combinar, abrir... Isso vai mudar muito, né? É legal. Ela tirou a smoke e voltou depois. Muito massa isso. Cara, a gameplay tá mais gostosa. O jogo tá mais liso. O jogo aparenta tá mais leve. O que faz sentido, tá, rapazada? Calma aí, deixa eu ver se eu tenho que pegar na faca. Cara, que divertido, mano. Que divertido. Deixa eu dar uma olhada aqui nos itens que esse inscrito tem. Que vale a pena talvez a gente dar uma olhada. Ó, ele tem M4 e ele tem essa K. Fechou. Próxima hora eu vou comprar o M4. Flash. Vamos ver como que a gente fica sério. Normal. Sem novidade. Vamos lá. O meu medo é que o jogo estivesse muito poluído. Que tivesse algo muito distante do que a gente tava acostumado. Nossa, olha essa iluminação, gente. Pelo amor de Deus, gente. Não tem como falar. Não tem como falar que piorou. Por vídeo dá medo. Por vídeo, por stream. Vendo os outros jogando, dá a impressão que tá estranho. Mas não tá. Olha essa parte, a luz entrando, velho. A luz entrando no bagulho. Agora virou escuro alto e claro baixo, é isso? É, velho. Possivelmente. Tá bem iluminado por escuro baixo, né? Não, a gameplay tá muito mais gostosa. O jogo tá mais liso. Tá tudo mais bonito. Não tá poluído. Embora, eu acho que algumas coisas aqui eles vão deixar um pouco mais limpa. Tipo, ali onde tá escrito rodada perdida, não precisa daquela faixa vermelha. Eu acho que eles vão tirar com o tempo. Gostei do menu ali em cima que mostra qual arma o teu amigo tem. Sim, isso é bom. Isso, isso. Vai evitar que compre 3 AWP no mesmo round. Ó, a M4A4 tem um novo detal... Um não. Alguns novos detalhes na estrutura. Tão vendo? Sim. Eu tô vendo ali na frente, tem tipo um bagulhinho. Tá muito melhor pra jogar. Muito mais liso. O spray dá um spray. Atira, é, atira na... Depois. Ah, na smoke, boa. É. Eita, ó o fofinho. Ah, não tá tão ruim não. Tipo, o recite da varanda, tá vendo? Não tá tão ruim não. Não atrapalha muito não. Os tiros que tu deu, o cachorro subiu tudo reto. Eu acho que não, MW, porque eu tava próximo demais da parede. É, eu acho que não. Faz um sprayzinho aí, sem controlar. Tá, fechou. Normal. Mas os primeiros 7, 8 balas foram reto pra cima. Ou seja, é só puxar reto pra baixo. Cara, eu não sei, mano. Ó, molotov que a gente não testou até agora. Acho que vale a pena testar. Vamos jogar molotov aqui, ó. Toma. Cara, legal. Ah, tá melhor ou... Ah, não, tá mesmo tamanho. Não, tá mesmo tamanho. Vamos ver como... Que brilhosa. Nossa, você viu você levando dano? Ficou preto o chão, olha que legal. E o chão ficou preto. Real. Você levando dano ficou... Uma animação, né? Vou falar um bagulho pra vocês. F, Valorant. Percebeu que subiu alguma animação de cinzas do chão? Eu percebi, eu percebi. Não, a iluminação do jogo tá... Tá demais, rapaziada. A iluminação do jogo tá demais. Deixa eu ver se dá pra mudar o view model. Porque talvez vocês estejam estranhando o view model. Ó, viu? Aí vai ficando mais sério. Tô com o view model padrão. Tô com a configuração padrão do jogo. Vou mudar pra terra depois desse round. Pra gente matar 47. Enfim. Eu tô doidinho pra testar outros mapas, rapaziada. Tenta dar uma bunada aí. Boa, 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 boa. De verdade. Primeiras impressões, assim... Não tenho o que reclamar. Não tô puxando o saco. Não teria nem motivo pra eu ficar mentindo. Mas não tem, cara. Não tenho o que reclamar. Tá muito good. Tá muito bom. Ó, aqui eu estranhei. Cara, sabe o que é? O jogo tá tão mais liso. Tá desempenhando melhor. Então dá a impressão que o scope tá... Mais sensível. Entendeu? Ou talvez esteja mais rápido. Talvez eles tenham... É, mas não é só sense não. Ah, minha sense tá normal já. Essa parte é a mais bonita, tá? Assim, caô. Tomou pro mapa, cara. Não tem. Não tem como mudar de mapa. Ai, que doido. Ó, pra quem não entendeu... A Smoke... Se eu atirar, eu furo. Mas não dá pra pegar muita informação, não. Não é tão simples assim, entendeu? Uma coisa legal sobre a Smoke também, que olha... Que ela vai ficar no local onde tu joga. Então se tu jogar dentro de um quadrado, ela não vai expandir pros lados do quadrado. Tu viu isso? Eu vi, ela é responsiva, né? Isso. Ela fica no local onde tu smoke for. Entendi, entendi. Olha que legal pra eu mudar de equipe. Vocês estão vendo aqui? Nota 10, galera. Pra quem estava com medo do jogo ficar mais pesado, a impressão que eu estou tendo é que não. O jogo tá até respondendo melhor. Enfim, vamos comprar uma K47. Uma K muito... Muito conhecida, né? Muito adorada pela comunidade. Que é a Slate. Deixa só sair aqui a tela. Pronto. Mano. Cara, ela tá muito... Ela tá muito bonita, mano. Ela tá muito da hora. O som da K mudou. Não é o mesmo som. O som pra recarregar é o mesmo. Ó, isso é legal. Olha a Molotov dentro, Dog. Que bonito que eu estou vendo. Balançando. Isso aqui é diferente. Isso daqui é bem diferente. História é a Nor. Nossa, bom ponto. Vamos ver. Legal. Quando você joga uma Bang, o som tá diferente também. Ó, Glock e Catacumbas. Ah, rapaziada. Assim, não tem muito o que falar. O jogo tá fantástico. Tô ansioso. Eu vou me juntar agora com o MW, Luquinhas e também com o Felipe e o Polex. Eles já não estão mais aqui na qual agora porque eles estão gravando o vídeo deles. Enfim, a gente vai dar um jeito aqui de jogar um competitivo. E em algumas horas eu vou postar pra vocês o primeiro competitivo do Counter-Strike 2. Esse daqui é só um vídeo de primeiras impressões. Vou plantar a bomba. Faltou plantar a bomba. Queria ver também essa bombinha sendo plantada. Eu vou mostrar depois pra vocês também o novo sistema de treino. Isso daí eles inovaram. Nisso daí eles mandaram muito. Antes deixa eu só efetuar o plant aqui. Agora eu não tenho desculpa pra não saber fazer smoke. O código do plant se mantém o mesmo. O código se mantém o mesmo? Ó, tem um cara aqui. É amigo. É que é difícil falar. Quando eu vi o pessoal jogando, eu estranho. Falei, mano, sei lá, tá meio esquisito, não tá tão bonito. Tô achando muito diferente. Mas quando você entra... Não, você percebe que você tá no CSGO 500 vezes melhorado. Sem caô. Não, não, não tô exagerando, rapaziada. Tá bom, mano. Não mudou muito o meta, não. Pra tirar na smoke é a mesma dificuldade, óbvio. Você pega um pouco mais de informação, mas nada demais. Nada demais. Pronto, ó. Voltei pro menu. Aqui mostra a patente e tudo mais. E aí eu queria mostrar pra vocês o modo treino. Ó, treinamento. E agora o próprio CS te dá algumas maneiras de treinar. Você não precisa necessariamente baixar o mapa da oficina. Eu queria mostrar esse treinamento de granadas. Isso tá muito louco. Quando temos os agentes, cada um com a sua skin, em lobby, isso vai ficar diferente, mano. Nossa, vai ser muito louco, né? Isso vai ficar bem diferente. Ó, só pra vocês entenderem. Tô com a smoke na mão. Vou segurar o botão pra jogar. Vou segurar o botão esquerdo do mouse. Dê um ligue nisso. Olha como que eu posso treinar granada com muito mais facilidade. Porque aparece uma telinha ali na esquerda que mostra exatamente onde a granada que eu tô segurando vai cair. Se eu pular também muda, ó. Então, ó. Vou fazer aqui a smoke do meio. Smoke do meio, todo mundo sabe. Mira aqui, né? Olha isso. Óbvio que dentro do jogo você não vai ter esse menu. Isso daqui é pra treino. E aí você, enfim, cobre lá os pixels. Quando eu jogo... Caramba, eu não sabia dessa não. Que tesão. Que tesão. Que tesão. Vai mudar. O tick rate não existe mais, né? O tick rate não existe mais. Não existe mais. Não existe mais 64 nem 128. Então, essa parada de tick rate 64, 128. Jogar MM, jogar GC. As pessoas terão que rever um pouco disso, né? Eu vou fazer um vídeo apenas sobre isso, sendo bem específico. Aguardem no canal. Mas, realmente, não existe mais tick rate. No geral, rapaziada, é isso. Minhas primeiras impressões aqui da Source 2. Vou correr agora aqui com os meninos pra jogar uma primeira partida competitiva. Tô bem animado. Tô bem ansioso. Tá muito louco. E essa parte aqui, cara. Juro. Tá surreal, mano. Tá surreal. Essa parte aqui me surpreendeu. Cara, eu quero ver uma Anciente, velho. Nossa. Pô, mano. Que triste que por enquanto só tem Dust. Porque eu quero muito ver Anciente. Quero muito ver Overpass. Enfim, aguardem. Se inscrevam no canal. Meu setor de inscritos. Falta pouco. Obrigado pra quem a gente até aqui. Deixa um like. É importante pra mim. E é isso, manos. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Cachorro com 367. Agora teremos muitos. Muitos vídeos mesmo. É isso, manos. Até o próximo vídeo. Falou. Muitos vídeos. 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 E aí